A última reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do ano tratou de medidas estratégicas para o futuro do Rio Grande do Sul. Na atividade que ocorreu nesta terça-feira no Palácio Piratini, foi apresentado aos 90 conselheiros o texto da segunda carta de consertação. A primeira carta era mais programática, a segunda é uma agenda mais estratégica. O que eu propus aos conselheiros é agora transformar essa agenda estratégica numa orientação de programas específicos que o conselho deve cumprir juntamente com o governo. E que é um legado que os conselheiros querem deixar, não só na contribuição deste governo agora, mas que fique para os novos governantes, ou seja, uma política de Estado. E aí vem de tudo. Tem a PPP, tem a questão do salário mínimo regional, tem a questão de uma sala de gestão de grandes empreendimentos. Os grandes empreendimentos não é desse governo só. Isso vai transpassar mais de 10 anos, 15 anos de impactos e que é necessário ter esse tema. Então na segurança pública também, uma alteração de diretriz na segurança pública importante. No final dos trabalhos, o governador falou sobre o caráter motivador do conselhão. Nós devemos muito, muito a este conselho. Por aqui passa, dentro da orquestra, passa a tonalidade das vozes. E sempre que a orquestra consegue uma instabilidade no seu conselho, antes teve o afirmamento dos instrumentos. E portanto, o senso que cria a possibilidade de conselho mínimo, que às vezes pode ser uma grande sinfonia. Eu tenho certeza que a sinfonia que vocês desenvolveram aqui é uma grande sinfonia. E o Rio Grande do Sul vai saber centrar a colaboração de todos vocês.